Fala galera, bom dia, sou o Pedro, estou aqui em Arraial do Cabo, estou aqui com o argentino mais amado do Brasil, mané, Mútil Rubio, chama, e quem está filmando a gente é do Duolmeida, mané, chama, tamo junto, fala galera, bom dia, olha só, estamos aqui fazendo passeio de barco agora, o dia está lindo hoje, está todo mundo correndo aqui quanto tempo, porque o dia está lindo hoje e amanhã está marcando um tempo meio suado, então vamos fazer passeio de barco hoje e passeio de barco é hoje mesmo, o vídeo vai ser bom, lançado hoje, fechou? Tamo junto, simbora, vamos gostar agora, bá, tchau. Música 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 E aí Miguelzinho aí, ó, tamo junto, Miguel, bora, partiu, partiu, partiu o passeio de barco agora. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tira as duas perninhas, a gente sai do boi e se afasta dele. E aí vai pra beira, tá? Chegou na beira, tira o colete e entrega pros meninos, pra o colete ficar sequinho. Aí a gente entrega o colete e todo mundo vai caminhar pra direita da praia. Tem umas boias amarelas na água lá, ó. Tem umas boias pra lá, é área de banho. Tá, boia pra cá, essa área toda vem pra embarca esse barco, tá? Meio dia e cinco de retorna essa área de banho, retorna pra cá. Continua o passeio, beleza? Meio dia e cinco nesse ponto de novo. Aí galera, já estamos checando aqui, ó. A praia da Ilha do Farol, considerada a mais perfeita do Brasil. Vamos desembarcar agora. Ah, é lindo, mas agora você vai gostar. E aí galera, ó. A praia da Ilha aí, ó. Geral! É isso aí galera, estamos aqui, ó. Pedrão aí, vamos tirar foto. Vamos fazer um ensaio fotográfico ali na frente. Olha lá, o deck é lá na prega, daqui é o outro lado. Olha ele lá, diz que a gente... Onde a gente... É... 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 E aí a gente tá falando sobre aonde se expor do som e a dica que eu tô dando para isso aqui é para eles saindo daqui do Brasil de barco e ir para a Praia Grande lá para a grande da porquê do som legal para cá lá no final perto do deck dos pescadores a onda é baixinha aí é para a criança ficar de boa lá lá não lá tá mansinho hoje tá não dá para ir lá na onde que é o pé que dá para passar pelo máximo tá isso aí tava ontem hoje de manhã tava hoje de manhã ele tava hoje de manhã onde é que tem que ver as imagens que ele fez bloco é hoje de manhã hoje tá cristalino lá tá aqui ó olha essa água aí também ó meu Deus e aí o e aí o o o a o Vai, senhor! É... É... Eu não conheço onde quer É... Eu não conheço onde quer Eu amo o chasing e o hunting Eu set o pace quando eu estarei Eu sempre vou levar o que eu queria E eu sempre vou dar 100 Não precisa de banco Não precisa de banco Não é uma conta Play a game como é nada Eu sempre pensei para o que não tem for granted Stay humble Agora, wake up! É hora de olhar o inimigo Olha no mirror Se não me é amigo Não está funcionando Talvez é a chemistry É hora de breakar Então, eu posso fazer um melhor Saber em seu mente Cause it's everything You can mold shame, find almost anything All it takes is some time and some clarity To find your identity, it's mind over everything And when I feel like this, I'm immortal And when I feel like this, I'm immortal And when I feel like this, I'm immortal When I feel like this, I'm immortal And when I feel like this, I'm immortal And when I feel like this, I'm immortal Don't be scared Don't be scared I'm so gone, no I'm never turning back I won't stop, I'ma fight until there's nothing left And so what, you're gonna be hurting bad Cause I've been to hell and back You don't wanna make me mad I stay strong, you will never see me crack And if you get in my way, you're gonna feel the wrath Gotta say it to my face while he's looking back Mirror breaks after math, when I hate, I attack And when I feel like this, I'm immortal And when I feel like this, I'm immortal And when I feel like this, I'm immortal 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Isso aí, mostra pra quem você vê, parceiro, essa aí é agora, hein? Tchau Essa é a área dos fotógrafos, galera, geral tirando foto ali Até posicionou o tripé ali, mas tirou, geral tirando foto, aqui é a área Tchau, 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 tchau Tchau, tem foto virada aí, meu irmão, vai lá no Instagram dele que você vai ver só fotão, só fotão, hein? O que é isso? Ilha do Farol, a praia mais perfeita do Brasil, tamo junto Pedrão! O cara é brabo rapaz, o cara é brabo, esquece! O cara é brabo rapaz, 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 Vem em casa aí, ele sentado no sofá São duas coisas que eu fico... A galera não acredita quando eu falo que o tempo vai ficar bom Aí, 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 o cara aí, o galo aí, ó A galera não acredita quando eu falo que o tempo vai ficar bom e quando eu falo que o tempo vai ficar ruim ele não acredita, não, ele quer vender só passeio Esse é o do tempo, senhor do tempo Esse cara é brabo mesmo O bote já tá ali Vou retornar para o bote Aqui, aqui, aqui Vou botar meu colete aqui agora Ele já tá distribuindo ali, ó Tudo já tá aqui, pão Bora 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 Tchau, tchau. 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 Mas não tem mais lá, as barracas acabaram Só tem uns carrinhos mesmo É, não tem mais nada, então você veio pra cá Você tem que trazer a sua barraca Seu guarda-sol, tá bom? Tem os ambulantes que vendem aqui Mas pra ficar sentado aqui na sombra Tem que trazer você mesmo a sua barraca e a sua cadeira de praia Show? Show de bola Então agora partiu a foto GoPro Partiu a fotinha GoPro E aí Essas boi aí, Pedrão Essas boi aí Essa boi aqui, galera É a raia onde os barcos Às vezes encostam Aquelas embarcações menores que encostam na grande da praia também Pra poder desembarcar Aí dessa boi aqui, ó Dessa raia aqui, até a outra lá, do outro lado É onde as embarcações encostam A gente pede o pessoal não entrar na água aqui, né? Mas tem pessoal que entra e tal Só em dias de muito movimento Em barco é perigoso Mas assim, hoje tá tranquilo Não tem nenhuma embarcação que encostar não Mas se encostar você tem que se afastar, beleza? Que bola As prainhas do pontal Tá aí galera, as fotinhas GoPro agora aí, ó Ó Tinha GoPro agora aí com aniversariante do dia Fã Também com a água dessa aí também quero ver ficar ruim, hein? Fica não, fica? Fica não, essa água aqui Esse lugar aí é sensacional, né? Doido? Dá um close na tattoo, hein? Fica não, essa água aqui Fica não, essa água aqui É muito legal Fica não, esse lugar aí Fica não, essa água ali O paneiro é bacana né, ele faz um efeitozinho de comer, é um degradêzinho A gente tentou mil vezes lá na Lagoa Vermelha Só foto top agora hein, aquele efeito subindo Joga aqui do cubano, sai embora para a raiva Olha, faz um nativo assim, normal E agora tem que valorizar a Tatu né, ó Quero fazer mergulhando, aí eu vou do lado da Tatu Ah tá, aí vai fazendo assim né É isso aí, estamos finalizando Os gaivote estão brigando aí ó, pelo peixe ó Obrigando ali ó, estão brigando hein Calma, calma, aí Galera, a gente está aqui nas prainhas do Pontal A gente achou que não dava para atravessar Mas dá para atravessar, a gente vai até o outro lado Lembrando que as prainhas no plural É porque quando a maré sobe, divide a praia em duas Uma praia desse lado e a outra praia do outro lado lá ó Toma A maré está descendo, a gente vai conseguir chegar até o outro lado E lá eu vou mostrar para vocês como que está agora sem quiosque nenhum A galera querendo saber como é que estava sem quiosque Vamos saber agora como está lá, vamos lá Tô de bola Isso aí galera, chegamos aqui do outro lado Aí vamos pegar ali a escadaria agora né Pedrão Escadaria chegando aqui ó Pra quem lembra tinham vários quiosques aqui Hoje não tem mais nenhum, acabou tudo É verdade Todos os quiosques saíram daqui, todos Aqui ó, do lado tinham dois aqui Ali também tinham dois, acabou tudo Não é nada, tudo zerado aqui agora ó A escadaria logo ali A escadaria logo ali ó Não, o pessoal subindo lá já ó Acabou tudo Acabou tudo O pessoal Pô tinha um cara ó Palavra aqui ó Elas vão trazer aqui Tem uma galája aqui, tem uma galája aqui, tem uma galája aqui, mas parece que é uma galája de canto Olha, parece que a guia tá bom, né? Deixa pra galera ter uma visão daqui, olha, da praia sem escoches, olha A visão da praia sem escoches nenhum Que errada A resolução do Ministério Público Foi o Ministério Público quem decidiu para retirar os escoches nas prainhas, beleza? Foi o Ministério Público quem decidiu para retirar os escoches nas prainhas de toda essa live Então, foi a decisão vinte com o INEA, o SMB e o Ministério Público E eles ordenaram a registrada de todos esses quiosches, beleza? E aí agora tá essa situação aí, saber os donos de quiosches aqui, né? Pra onde eles vão, o que eles vão fazer Qual o tipo de trabalho que eles podem estar exercendo pra sustentar a família deles também, né? Pode ver que tá tudo retirado É É Show de bola? Caraca! É isso aí galera, vamos pro barco aqui agora, postar o nosso passeio pra se direçar praia do Corno e a nossa saúde preparada Show de bola! E aí galera, vambora agora pra sair das prainhas Tem um botinho Tchau! Vamos lá, tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Fala aí, Miguel, até a próxima. Valeu, tamo junto. Até a próxima, galera. Valeu. Valeu. Fui. Fui.